Fala galera, você está no canal, Rodrigo Baltar. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou ter um papo sobre o que eu achei dos anúncios do Uncharted 4 e também do Uncharted Lost Legacy para o PC. Jogos que até então eram exclusivos do Playstation. Se inscreve no canal se você não é inscrito, é muito importante que você se inscreva no canal para que o canal continue crescendo, para que a gente consiga continuar trazendo esse conteúdo maravilhoso para vocês. Dá uma olhada nos patrocinadores nos links da descrição. Se você for comprar um console de nova geração, fica de olho aí. Às 16 horas a gente vai estar ao vivo aqui para que você consiga comprar um Playstation 5. Comprando pelos links do canal, principalmente na Amazon, você vai estar ajudando bastante. Vamos lá bater um papo sobre o Uncharted no PC. Então vamos lá pessoal. Bom, até pouco tempo atrás era completamente impensável que qualquer jogo exclusivo incrível da Sony pudesse sair em outra plataforma e isso inclui, é claro, o PC. A Sony sempre prezou muito pelo seu conceito de ser uma empresa fechada e que para você usufruir daqueles exclusivos incríveis, para você jogar aqueles jogos, você precisava ter o hardware proprietário da Sony. Você precisava ter um Playstation. A Sony, ela sempre colocou ali na caixa dos jogos de mídia física, por exemplo, o adesivo lá Only Playstation, dando a entender que esses jogos nunca sairiam para outra plataforma. Para você jogar aquilo ali, você tinha que comprar o console da Sony. Só que o tempo foi passando. As pessoas que tinham o videogame, o Playstation 4 no caso, ao longo dos anos, acabavam adquirindo aquele jogo ali, seja comprando, uma promoção e tal. As grandes vendas são de fato nos lançamentos e como são jogos exclusivos, as pessoas acabam comprando o videogame para jogar aqueles jogos ali. Só que depois de um tempo, depois de dois, três anos, quatro anos, cinco anos, todo mundo já comprou aqueles jogos ali, todo mundo tinha interesse em comprar e já comprou. Só que são jogos que são tão bons, continuam muito atuais, continuam jogáveis mesmo depois de anos. Então, a Sony teve a brilhante ideia de, porra, agora é a hora da gente abrir a nossa plataforma, pelo menos os jogos antigos, até para que a gente possa chamar usuários de outras plataformas para comprar um Playstation 5. E eu acho que é exatamente isso que está acontecendo agora. A Sony, ela mostra novos jogos no Playstation Showcase, vai ter o God of War 5, vai ter o novo Spider-Man e tal, que são jogos que podem pintar no PC também, como está aparecendo até o Uncharted, muita gente duvidava, inclusive eu, achava assim, pode lançar o Days Gone, eu sempre falo do Days Gone, pode lançar o Bloodborne, que é um jogo muito provável de sair no PC, pode lançar o Horizon Zero Dawn, mas o Uncharted, o The Last of Us e o God of War, eu achei que seria difícil lançar. Mas a Sony vem mostrando que o interesse dela é o seguinte, provavelmente pode ter um Uncharted novo, alguma coisa da Nautic Dog que seja novo, e eles querem mostrar para a galera do PC que muitas vezes não jogaram o jogo, nem o Uncharted 1, nem o 2, nem o 3, nem o 4, nem o Lost Legacy, que eles podem estar perdendo um grande jogo. Então o cara vê aquilo ali, joga um Uncharted 4, aí os caras anunciam lá, pô, Uncharted 5, ou alguma coisa parecida na Nautic Dog, ou uma continuação lá com Sullivan, e o cara fala assim, pô, eu preciso ter esse videogame, porque eu quero jogar isso agora, eu não quero ficar para trás, porque eu podia ter jogado esse jogo aqui, por exemplo, em 2016. E eu acho uma estratégia bem válida. E isso pode ser feito também agora, fica bem claro que o God of War também pode pintar aí. O Uncharted 4, ele é um jogo que foi escrito para o Playstation 4, então eu não sei também se eles podem fazer os jogos que foram do Playstation 3, que foi um Uncharted 2, se eu não me engano, um Uncharted 3, então já fica um pouco mais difícil ali de ser lançado para o PC, mas acho que eles foram lançados também para o Playstation 4, foi lançado, foi lançado para o Playstation 4, que eu joguei no 4, então deve pintar tudo no PC. Acredito que eles vão começar com um Uncharted 4, e daqui a pouco eles vão lançar lá aquela coletânea, porque ela já foi toda lançada no Playstation 4, então não seria tão complicado assim. Eles podem fazer ali o mesmo esquema que eles fizeram para o jogo rodar no Playstation 4, rodar no PC. E assim a Sony vai chamando usuários do PC para ter um PC e ter um Playstation 5. Até porque o PC, aquele plano maquiavélico de transformar o PC em uma plataforma de jogos de esporte, continua em prática. Eu não acho que o PC esteja em maus lençóis, não, porque agora você tem muitos jogos do Playstation, jogos do Playstation saindo, se tornando real, isso que a galera sempre quis, que era jogar os jogos da Sony no PC. Você tem os emuladores da Nintendo, por exemplo, você pode rodar praticamente tudo, e você tem os jogos do Xbox saindo ali, Day One, por exemplo, no Game Pass. A única coisa que continua pegando o PC aí é porque a gente não tem jogos grandes que saem só no PC, jogos diferenciados. O que sai no PC é multiplataforma, e quando sai um jogo só para PC ali, ou é um RPGzinho ali que hoje em dia eu já não tenho mais tempo de jogar, ou essas porcarias aí online. Mas as coisas vêm melhorando para o PC, e isso é um fato. Eu sempre quis jogar o Uncharted, o The Last of Us, nunca me interessei muito pelo God of War, mas quando saiu o 4, que eu vi que mudou, eu falei, caraca, esse aqui eu quero jogar. Então agora é muito bom que as pessoas possam jogar esse jogo. Eu só fui me interessar mais pelo Uncharted quando foi renovada aquela saga do Tomb Raider, e eu conversei com o primo meu, eu falei, pô, viu o Tomb Raider e tal, ele falou assim, pô, isso aí é a maior cópia de Uncharted. Aí eu fiquei mais interessado assim, falei, caraca, realmente o Uncharted deve ser foda, né? Eu vi algumas pessoas comparando assim, e a galera falava que o Uncharted era muito melhor do que o Tomb Raider, que já é um jogaço. Essa saga nova do Tomb Raider foi muito boa. Mas quando eu joguei o Uncharted, eu fiquei impressionado. O primeiro não, o primeiro era bem simples, mas o segundo, o terceiro e o quarto, o jogo vai melhorando, cara. Tudo vai melhorando no jogo, né? É uma forma que, pô, sem dúvida assim, é o jogo que você vai jogar. E vai ficar marcado, ele tem as suas falhas, tem aquele, aquela bobeira lá de você atirar, 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 os caras não morrer, vir inimigo infinito, essas coisas são coisas que eu não gosto, mas não é nada que tire o brilho do jogo, é incrível. E agora, você vai ter a oportunidade de jogar esses jogos no PC. Não sei quanto vai sair, não sei se vai ser na Epic, se vai ser na Steam e tal, não sei quanto vai ser o jogo, mas eu acho que nada, nem a pirataria desenfreada do PC vai fazer a Sony mudar de opinião nesse momento. Eles vão lançar os jogos, eu acredito que o próximo a pintar, e provavelmente um pouco antes do lançamento do God of War, que eu acho que está marcado para o ano que vem, seria interessante aparecer o God of War 4 no PC. E é muito bom que ainda tenha jogos assim no PC, porque se não tivesse, se a Sony não estivesse fazendo isso, cara, quais seriam os jogos de história que a gente já está jogando no PC ainda? Pode ser que eu esteja sendo um pouco injusto aqui com a plataforma, mas eu acho que esses jogos da Sony tem um peso muito grande e agora sendo lançados no PC vai fortalecer bastante a plataforma, porque é foda a gente ficar comprando placa de vídeo aí para ficar jogando Counter Strike, ficar jogando Call of Duty e tal, essas porcaria, Assassin's Creed todos zoados, esses jogos lacradores aí da Ubisoft. Então, cara, eu recomendo muito, eu não fiz um review do Uncharted na época, eu joguei seguido, isso é muito difícil de acontecer comigo, eu joguei o primeiro, e quando eu estava, sei lá, com 70% do jogo concluído no Playstation, ele bugou no meio da live, e eu perdi o save, não consegui achar o save de novo. Então, eu desisti do Uncharted 1, porque ele era muito simples até, um jogo bem, bem antigão ali, mas o 2 é sensacional, o 3 é sensacional, o 4 é sensacional, e o Lost Legacy é muito bom também, é muito bom. Então, aproveite aí esses jogos, o Horizon Zero Dawn também vale a pena, o Days Gone também vale a pena, todos esses jogos da Sony que estão saindo para o PC, vale a pena, e para mim, é uma estratégia muito interessante por parte da Sony, que no final das contas, não tem como competir com o que a Microsoft vem fazendo, não tem como a Sony soltar os jogos aí, para todas as plataformas, joga no celular, seja o que você quiser ser, igual a Microsoft, porque a Sony não tem dinheiro infinito, uma estratégia errada, a empresa quebra, e é uma estratégia interessante, porque todo mundo que queria jogar esses jogos no Playstation, já jogou, já pegou o jogo lá de graça na PS Plus, PS Now, PS One, PSP, naquelas lojas lá, bizarra da Sony, e agora os caras que não tiveram oportunidade, talvez nem conheçam o jogo, ou já ouviram falar, mas nunca se interessaram, tem a possibilidade de botar a mão no jogo, e ver que é incrível, que é incrível, que é uma obra de arte, e aí sim, o cara pode falar, porra, eu não quero ficar mais, podia ter jogado esse jogo em 2016, estou jogando em 2021, preciso de um Playstation 5, e vou comprar no link da Amazon, no canal do Baltar, para ajudar, coloca aí nos comentários, o que vocês estão achando, do PC, como é que está o PC hoje, eu estou com uma 3080 Ti aqui, que é uma placa, que a terabyte, intermediou aí, para eu conseguir, com a pallet, e eu estou com dificuldade, de encontrar jogos, para trazer, gameplay para vocês, porque a placa roda tudo, é óbvio, e eu falo assim, o que eu posso mostrar, para a galera, que para mim, está complicado, para mim, está complicado, então coloca nos comentários, o que vocês acham, da plataforma do PC, como está a plataforma do PC, para mim, o PC, ainda é a melhor plataforma, e ele vem ganhando, um pouco mais, de consistência, e agora, depois de ter perdido isso, por muito tempo, vem ganhando, um pouco mais de consistência, com esses lançamentos, exclusivos incríveis, da Sony, e eu acredito, que vem mais por aí, acredito que vem, God of War também, acredito que pode pintar, aquele que eu nem gosto muito, lá do cara que pula, e dá um monte de golpe, da Insomaniac lá, não curto muito aquele, e também, acredito que pode pintar, uma Bloodborne, se inscreve no canal, se você não é inscrito, não esquece, de dar uma olhada, nos nossos patrocinadores, nos links da inscrição, se for comprar qualquer coisa, se você usar os links, aqui do canal, você vai estar ajudando, eu recomendo, que você use o link da Amazon, que é para quem for Prime, e tem frete grátis, e tal, coloca nos comentários, o que vocês estão achando, do PC, e desses exclusivos incríveis, da Sony, saindo no PC, tamo junto, é nóis, um grande abraço, e até a próxima, fui!